Olá a todos! Hoje temos o primeiro episódio oficial do Sims da Vida Real. Oh pá, desculpem, vocês deram aí nomes muito giros, tipo Rita muda a casa, Rita não sei o quê. E às vezes eu comecei a olhar à volta e pensar, isto é os nomes que toda a gente dá à mudança de casa. Portanto, é assim, para mim, isto tem sido desde o início o meu Sims da Vida Real. Portanto, esta série não vai ser bem óbvio o que é que é, porque Sims da Vida Real, mas há muito tempo é óbvio. Portanto, vamos chamar esta série Sims da Vida Real, isto foi o episódio 1. Se não viram a tour da casa vazia, vocês primeiro, antes de começarem com este episódio, eu tenho que ir, contexto, ver o vídeo que eu vou pôr aqui, ou aqui, eu tipo assim, neste contexto, não sei, eu acho que é aqui, da tour desta casa que nós comprávamos, vamos fazer a remodelação toda, a obra toda vazia, antes das obras, para vocês perceberem a evolução real da coisa, porque sem verem o início isto não vai fazer sentido nenhum, ok? A casa está toda partida, literalmente, este que eu gravei, esse primeiro vídeo passou 5 dias, 6 dias. A minha voz está um bocado esquisita, eu estou um bocado aguentada, mas é assim, nós tínhamos que vir ver como é que isto evoluiu nos últimos 5 dias, e evoluiu bem, evoluiu bem, e queremos vos mostrar. Então, como veem aqui a entrada da casa, se já viram a tour, sabem o esquema da casa, esqueçam-me de vos dizer duas coisas que vamos falar agora. Vocês deram mil sugestões interessantes, e nós até vamos alterar aqui alguns dos esquemas devido às vossas sugestões super pertinentes, outros não, outros vamos manter exatamente o nosso plano inicial, porque não é, é o que nós queremos, é o que nós gostamos. Esqueçam-me de vos dizer, nós temos um sótão em cima da nossa sala, para o qual íamos abrir, íamos por uma escada em caracol, já não vai acontecer, já vou-vos explicar porquê, e temos também uma cava em baixo, portanto, para todas as pessoas que estão preocupadas com a arrumação que vamos perder ao mandar abaixo guarda-roupas, que já foram abaixo, não vamos perder porque vamos ter. Primeiro, nós estamos habituados a casas pequenas, ok? Tanto eu como o BF crescemos em casas pequenas, estamos habituados, nós não vimos tipo de casas gigantes, portanto, nós estamos habituados a encaixar as nossas coisas em itens pequenos, portanto, isso é logo a primeira. E segundo, nós temos uma cava em baixo bem grande e um sótão em cima. Agora, bora lá ver. Então, vocês sabem que aqui, esta porta vai deixar de existir, ainda existe a porta para a cozinha. Como vocês veem, de repente a cozinha já não tem aquele lógico de ostrofóbico que tinha, de repente já tem a abertura para a sala, e então, de repente, tipo, luz. Luz everywhere. Eu estou bem entesiasmada, tipo, cheira-me mal aqui dentro, mas eu estou entesiasmada, porque de repente, nós conseguimos ver o potencial desta casa, quer dizer, nós conseguimos sempre ver o potencial, por isso é que a compramos, não é? Epá, não. Eu não tinha noção. Não, eu tinha noção que isto devia ser assim, mas nós ainda estávamos a... Até agora, literalmente, nós decidimos, há 10 minutos, não vamos abrir para o sótão. Porquê? Porque nós íamos a abrir para o sótão aqui. Calma. A partição, a partição total. Já partiu tudo. Já partiu tudo, ok? Aqui estavam os guarda-roupas, que toda a gente estava a dizer que nós não devíamos partir, porque arrumação... Desculpem lá, não estava muito a fixe. Eu sei que vai haver gente que vai dizer, ei, vocês vão poupar-vos... I don't care, because I love it, ok? Então é assim, já não há guarda-roupas. Olhem só a luz que de repente está nesta casa inteira. É que eu não sei se vocês já perceberam, com aquele vlog o primeiro, mas isto era tudo bem escuro. Os quartos bem escuros, o corredor é escuro. A casa de banho, que não tem nenhuma delas, a janela, uma escuridão profunda. A sala tinha alguma luz, porque tem uma janela bastante grande. A sala já tinha alguma luz, não é? Porque a janela é enorme. Mas a janela da cozinha também é enorme. E a cozinha não só tem a janela enorme, como ainda tem uma janela lateral. E de repente, deixem fechar um bocado os gestores, só para vocês não perceberem exatamente o bairro. E perceberem o potencial disto. Vou baixar só um bocado os gestores. Eu, por exemplo, estou neste momento na cozinha. Como vocês podem ver. Pronto, isto é a cozinha, toda partida. Ok, a cozinha neste momento está assim, não tem nada. Como vos disse, aqui vai deixar de existir esta porta. Portanto, vai passar a ser aqui fechado. E a ideia é pormos, então, aqui o balcão todo. E aqui neste canto, ou assim, ou assim, o pedrifico. Ok? Aqui, onde está o BF, vira ao contrário. Onde está aqui esta parede? Aqui estava a parede a dividir a cozinha da sala. Temos aqui esta zona, que é onde, entre janelas. Aqui vamos ter uma ilhazinha. Há de ser dois balcões de 60 cm. É muito bem a ideia aqui. Aqui, pronto, aqui era onde, idealmente, ia ficar. Não sei se vocês conseguem ver. Não sei se vocês conseguem ver esta ilhazinha aqui. Nós, como vos disse, íamos abrir o sótão, que é aqui em cima. Já não vai conseguir. Onde está esta ilhazinha, era onde nós íamos abrir para o sótão. Íamos para uma escada. A escada, supostamente, ia vir mais ou menos até aqui. Claro que, tipo, é caracol, portanto, não era tão grande assim. Mas, tipo, o buraco para cima, iria ser uma coisa até aqui. E agora, com isto já para ti, percebemos que vamos acabar por dar cabo de todo este espaço da sala que está aqui. Já pedimos a opinião à família, já pedimos a opinião ao senhor que está a fazer remodelação e toda a gente é da mesma opinião. E nós também. E era como estava-me a dizer. Em dúvida, não se faz. Portanto, vamos abort mission. Tipo, literalmente, nós temos no último andar. Temos meio-dozentos de escadas até aqui, acima ao sótão. It's fine, ok? A ideia, depois, aqui, é pormos, tipo, um sofá, algures aqui. Até aqui, estávamos na dúvida inicialmente, punhamos nesta parede ou naquela. Mas agora está-nos a fazer um bocado mais sentido pôr, por exemplo, naquela ali. Até porque não leva diretamente com o sol, em momento nenhum, por causa das janelas. E o sofá ficar assim, se calhar, aqui, faz mais sentido do que estar de costas para a janela e de costas para a cozinha, de costas para a entrada. Assim fica lateral. Claro que depois a mobília logo percebeu o que é que... Como é que se dispõe? Acho que só experimentando é que dá para perceber. Mas, sem dúvida, vamos tentar aproveitar este espaço em vez de desperdiçá-lo na escada. Aqui, temos a abertura. Aqui é onde está o meu guarda-roupas. Exatamente onde eu estou. Está no guarda-roupas. Eu acho que não fiz isso no primeiro vídeo, mas nós também mandámos esta parede abaixo. Fazíamos sentido. Agora, nós já alterámos então o esquema de acordo com as vossas sugestões e que faz todo sentido. Muita gente disse-nos, não façam, tipo, nós inicialmente temos que fazer o quarto aqui. Aqui um dos escritórios e depois ali ia ser o closet. Portanto, um bocadinho mais afastado do quarto, o primeiro logo a seguir e a seguir ao descritório. Já mudámos um bocadinho aqui o esquema da coisa porque, efetivamente, faz sentido termos... Vamos lá. Exato. Faz sentido termos o closet e o quarto lado a lado. Portanto, e também faz sentido, e foi isso que temos que fazer mais sentido, porque a questão de que o quarto é que pode ser aqui não é uma distância muito grande, ok? Mas o que nos está a fazer mais sentido é, efetivamente, o distanciamento da zona social barulhenta da casa, sendo escritórios, sala e cozinha, e a zona de descanso. Porque há sempre alguém que quer ficar a descansar até mais tarde ou que acorda mais cedo com o outro, etc. E depois acabamos por, se o quarto for aqui, a pessoa que vai à cozinha, à sala e à casa de banho ou vai para o escritório, que é o mesmo ao lado, acaba por um bocado incomodar a outra pessoa e, em suspeito, vocês têm toda a razão. Portanto, já mudámos aqui um bocado o esquema da coisa. Portanto, aqui, nesta outra ponta, vamos passar a ter o closet que continua a ficar aqui. E eu sei, vocês disseram, faz o closet num dos quartos maiores. Nós não mudamos nessa porque, reparem, nós estamos a vir todos os espaços pequenos. Então, eu acho que já termos um quarto inteiro para o closet, já vai ser enough. Até porque, reparem, no caso do BF, a maior coisa que ele tem são vinis. Eles vão para o escritório dele. E eu, a maior parte das coisas que tenho serão make-up que vão para o meu escritório estudo de gravações. Portanto, na verdade, o closet vai ser mesmo só para roupas e cenas de género. Estão a entender? E eu não sou uma pessoa que eu compro muita roupa, de viar neste tipo. Acho que ter aqui, tipo, três ou quatro armários será mais que suficiente. Portanto, sim. Vamos ter aqui os três ou quatro armários, como tínhamos planeado inicialmente, nesta parede. E do outro lado vai ser, tipo, espelho e um banco no meio. Passaremos a ter aqui o closet e mesmo ao lado do closet. Yeah, you're right. Mas, ao lado do closet, passa a ser este o nosso quarto. Ok? Até porque o tamanho dos três quartos, este e os outros dois lá do outro porta, são iguais. Só o closet até que é mais pequeno. Então, tipo, não vamos perder propriamente espaço em tempos de quarto. Já não, até que o tamanho acaba mais pequeno. Não, porque é que acontece. Então, passa a ser este o nosso quarto. Portanto, nós temos uma questão. E por isso é que nós não pensávamos nisto inicialmente. Nós queríamos muito ficar ao lado da casa bem grande. Queríamos muito. Não há milagres. Idealmente, nós queríamos ficar ali, daquele lado, porque estávamos ao lado da casa bem grande, que vai ficar, tipo, perfeita. Não é? Achamos nós. Queremos nós. Mas, um dia que haja filhos, e por favor não me perguntem por filhos, que tipo, eu não estou nem aí. Ok? Mas, um dia, no futuro, não vamos nem em que haja filhos, possivelmente alteraremos o esquema das coisas e já vamos para o pé da casa bem grande. Com a confiança. Ok? Para já, não estamos nem aí. Portanto, vimos para aqui. Nem aí. Nem se atrevam a ter a fazer essa pergunta. Isto, pronto. A casa bem pequenina. Como vos disse, eles ainda não mexeram. Porque, realmente, é tipo, é o que tem menos mulheres. Ou seja, é um móvel e é aqui uma caba indústria nova. Então, cá, tipo, it's fine. Pronto. Aqui passa a ser a nossa zona de descanso, com uma casa bem pequenina, mas está-se bem. E começamos a ir para aqui e vamos ter acesso ao resto da casa. Claro, nós aqui, nós vamos ter a separação da entrada, mas nós queremos pôr aqui, tipo, um género de uns móveis, umas arrumações, umas prateleiras, se calhar aqui um móvel também no meio. Vai acabar por se dar um bocado a separação, mas nós gostamos da cena de entrar na casa e ver tudo. Tipo, não é ver tudo ao ponto de não haver privacidade, mas ver tudo e ter um... Nós gostamos da cena dos open spaces, gostamos do facto de entrar muita luz para toda a casa. Onde, pá, agrada-nos, portanto, é assim, é todo tipo, são gostos, pronto. Aqui passa a ser o escritório, ou o meu, ou o da BF. E, naquele lado, passa a ser o escritório, ou o meu, ou o da BF. Portanto, aqui depois logo vemos o que é que cada um prefere. Mas pronto, aqui é igual, tirando o guarda-roupa que nós queríamos tirar, que eles já tiraram, pá, passam a ter exatamente o mesmo tamanho, portanto, é um bocado irrelevante quem é que fica com o alto. Piora, se tem, já, aí é relevante, pronto, aí o guarda-roupa já foi. E a casa de banho, desta ainda tem luz? Não, está não. A casa de banho, pronto, de repente, é uma casa bem pequena, na mesma, mas de repente já parece muito maior. Vamos ter aqui os dois, nós continuamos, eu sei que o Valden disse, tipo, não íamos usar os dois... Os dois lavatórios. Os dois lavatórios, exato. Pá, nós continuamos fisgados na cena dos dois lavatórios, tipo, nós queremos boia cena dos dois lavatórios e acho que vai fazer sentido para nós, portanto, nós vamos ter os dois lavatórios na mesma, faz sentido. Portanto, os dois lavatórios vão começar a ter aqui, estão a ver, tipo, já não tenho dúvida, é, faz sentido, tipo, ter um móvel de uma ponta à outra e ter os dois lavatórios, a cena entra no meio e a cabine do Chica deste lado. E mete-se aqui, tipo, só, mas a função é para o que eu quero. É isto, pronto. É tudo partido, eles fizeram isto aí em nem cinco dias, porque, tipo... Quatro dias. Quatro dias, é. Máquinas. Pronto, é isto, não nos vamos misturar nem cá, nem o sótão, porque faz sentido. O sótão, eventualmente... Também está a poupa agarante e eu doente, não é preciso. O sótão, eventualmente, já não o vamos abrir, mas vamos continuar a querer fazer algo giro. Daquilo, lá em cima. Vamos ter uma vela look, se acima aciona com uma imensa luz, se calhar até fazemos uma zona gira, até para uns vídeos específicos meus, para umas coisas específicas do BF. Vamos querer aproveitar aquilo de uma maneira gira. É, tipo, é mesmo aqui em cima, sabem? Tipo, não ter a escada aqui é um bocado irrelevante, porque literalmente é, tipo, meia, duzento de graus e estamos aqui em cima. E é isto. Primeiro e depois, olha, já está tudo partido. Então, é assim, já não há volta a dar. Já partiu. Já partiu. Sabe o que é que é giro? Eu posso dizer adeus lá no fundo. Olá! É só sombra. Olá! Solito. Eu existo. Está bem o que é que é giro? É que mesmo com estas cores mais guerridas que estão aqui, que é tipo amarelo, um quarto vermelho, um quarto azul, o lado da ponta também é amarelo. Mesmo com estas cores mais guerridas e mais escuras que acabam por, sei lá, dar uma sensação de casa mais pequena ou mais escura. Pronto, lá está com esta abertura, eu acho que de repente aqui está aqui uma luz louca. Está bem difícil. Eu só estou a pensar na Genie, a apanhar o sol aqui em frente a esta janela gigante. Tipo, para pôr, vai durar. Até ao próximo episódio, beijinhos e abraços. Eu não sei o que é que será para o próximo episódio. O que será que eu vou colocar agora? Os canos estão aqui em cima já, aliás. Este é hoje para a casa bem grande, não é? Eles vão trocar os canos todos. Eles vão trocar. Acho que a ligação da cozinha para a casa bem grande, entre aspas, é feita por aqui por cima. Sim. Portanto, eles agora devem buscar os canos da casa bem grande. A pequenina eles não vão mexer porque isto foi alterado há pouco tempo. Portanto, eles agora devem tomar esta sanita, alterar os canos. Na cozinha também devem ver os canos porque ele disse que ia ver como é que estavam os canos. Porque ele também nos disse que há uns certos canos que duram tipo 50 anos. E se forem esses canos já novos, num material especial, está tudo ok. Mas que ele tem que abrir para ver como é que está. Portanto, ele também deve abrir aqui na cozinha para ver como é que está a canalização. Se já tem esses novos ou não. Se não tiver, também deve trocar aqui. Deve tirar esta tralha toda. Ah, ele pediu-nos para virmos cá amanhã ver onde é que queremos as fichas porque ele também vai pôr teto falso. Não vamos pôr teto falso nos quartos. Vamos pôr cozinha, sala e casa de banho. Vai ficar para aí por aqui? Ele disse que era tipo 2 dedos. Não é muito grande mesmo. Vamos ter que ver onde é que são os alfotos para o teto falso, que ele vai fazer a seguir. E temos que vir cá amanhã ver onde é que vamos pôr as tomadas elétricas para ele fazer as ligações. Eu acho que é isso, não é? Para já será, depois eventualmente comprarmos chão e botar chão nisso tudo. Vai andar um bocado. São para aí 2 ou 3 meses de obras, iguais. Quer dizer, 2 meses de obras. 2 meses sim. Pronto, já estamos a contar com o ato. It's fine. O seu giro. O seu giro. Adeus. Tudo final. Bora. Beijinhos. Até o próximo episódio. Tchau.